olá meus amigos seja bem-vindo ao nosso canal nosso canal é de anúncios pessoal e tá aí né e esse anúncio aqui são do lx é tá aí pessoal esse voxivaga aí né top viu pensando no caminhão bonito pessoal ano 2022 aí ó 29 não sei se é 820 tudo assim a gente vai ver na descrição aqui né o caminhão tá lindo pessoal pensando na máquina meus amigos é como eu falo pra você é todas as anúncios são do lx não tem nenhum veículo para vender e não conhecemos os proprietários e tá aí pessoal lindo 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 caminhão e vamos para a descrição o valor dele é 689 mil anúncio não vou colocar um meteo é 29 520 6 por 4 traçado aí pessoal é o número para contato né 2022 município manau já no parque 10 de novembro estado da amazonas